Com o carro completamente destruído e sem dúvida para a corrida do final de semana. Até hoje de manhã, alguns repórteres vieram me perguntar o que eu estava achando, porque eu fui o último e tal. E meu carro tinha muito problema de manhã ainda, eu não conseguia andar, eu fiquei a 4 segundos do tempo. A gente tinha um problema na caixa de direção e na verdade eu estava, obviamente, pensando que poderia ser algo melhor, mas ao mesmo tempo a dúvida é de que a gente não tinha nenhum treinado, a gente não tinha conseguido acertar o carro e até que ponto ia valer a pena fazer a classificação e correr. Mas para a minha surpresa, graças a Deus, já na primeira volta que eu dei, eu já vi que o problema tinha solucionado, consegui ficar em segundo na Q1, consegui ser mais rápido na Q2 e na Q3. E eu acho que o que vale ressaltar esse final de semana é a força de vontade da equipe, dos mecânicos, o trabalho é do Mauro, com certeza eu não estaria aqui hoje comemorando essa pole se não fosse por eles, então uma noite aí sem dormir, trabalharam muito. E é isso, acho que eu estou super contente, foi o final de semana talvez até agora mais difícil para mim na categoria, porque ontem eu não treinei o segundo treino, hoje eu tive muito problema, também não consegui andar e aí vem a pole. Então quer dizer, agradecer muito a Deus mesmo e por tudo ter dado certo e de ter saído na verdade no escuro e o carro ter funcionado tão bem e obviamente consegui fazer muito bem meu trabalho também e conduzir o carro até a pole. Machucado na mão ainda atrapalha muito ou não? Não, na verdade eu tenho um cortezinho na mão, mas não é nada demais. Não, não levei ponto, não foi nada profundo, foi na hora que não foi nem na batida, foi na hora que eu estava saindo do carro, que eu fiquei meio desesperado para sair e aí eu acabei me cortando em alguma parte de alumínio do carro. Mas acho que nada de grave, agora eu vou até para a grande, eu tenho que largar nas 500 mil de kart. Perguntas? Na verdade a gente não teve a oportunidade de andar com pista molhada, eu não tive, eu dei só três voltas no primeiro treino, então como o meu carro funcionou muito bem no seco hoje, eu prefiro que seja pista seca, mas se for no molhado também, acho que a pista fica molhada para todos os pilotos e a gente tem que tentar, obviamente, buscar o melhor. Largando na pole, a gente acaba tendo um benefício de não ter o spray em cima do carro, que acaba melhorando a visibilidade. E eu acho que é, estou até vendo ali as cenas da classificação, meu calcinho patrocina ali do lado, tudo remendado, então acho que vou deixar ele assim para o resto do ano que vem inteiro, eu acho que vou correr com a faixa também na mão, mas é basicamente isso, estou bem feliz, bem contente com, com tudo, com o trabalho da equipe, e amanhã a gente vai tentar fazer o melhor e buscar esse vice-campeonato. E como é que está dividindo as atividades entre grande e estoque? É, na verdade meu foco acaba sendo a estocar mesmo, até por isso que eu estou aqui, aqui que é minha carreira, obviamente. O kart é um compromisso também, não deixa de estar envolvendo patrocinadores meus, mas é óbvio que é segundo plano. Agora eu nem sei como é que foi o nosso kart na classificação ali lá, eu sei que o kart que divide boxe com a gente, que é o Felipe, foi primeiro e segundo parece, então vamos brigar aí lá também para tentar se desgastar o menos possível, porque é uma corrida longa, uma hora e meia de tocada, e vamos ver se a gente consegue começar com o pé direito lá também, uma sessão de corridas. Tiago, o Q1 foi o primeiro treino desse fim de semana realizado com pneu slick, quer dizer, a vantagem que os outros tiveram em relação de acerto de carro, que foi todo o pneu diminuiu ou quase zerou. Você acha que isso, quer dizer, foi mais uma sorte, foi importante para... Não, com certeza, acho que a partir do momento que todos partiram na teoria do zero, que é um acerto que eu acredito que muitas equipes, por não terem treinado do seco, colocaram uma base do acerto da corrida do meio do ano, né, e a gente foi muito bem na corrida do meio do ano e foi o que a gente fez, a gente saiu com o carro assim porque obviamente não tinha tempo para testar. Na Q1, meu carro ainda tinha algum problema de acerto, eu conversei com o Mauro, a gente melhorou muito para a Q2, tanto é que eu consegui ficar dois décimos e meio na frente do Zonta, e para a Q3 também o carro ficou, a gente mudou mais alguma coisinha, ficou muito bom, mas realmente o fato de não ter chovido na superclassificação, na classificação me ajudou muito, isso com certeza, porque o meu carro, como eu falei, não tive tempo de treinar na pista molhada de fazer nenhum tipo de acerto, hoje de manhã foi meu primeiro contato com a pista e enfim, eu não tive como andar porque eu estava com problema na caixa de direção e fiz o último tempo, então acabou que foi, acho que tudo deu certo mesmo, tudo acabou encaixando e deu certo. Para fazer a pole, acho que tem que ser assim com essa competitividade toda, tem que estar tudo 100% certo mesmo. Vou fazer uma última pergunta, em algum momento, depois desse primeiro treino da manhã ainda molhado, você ficou em penúltimo, último e tal, você pensou, ferrou? Não, obviamente que sim, eu quando terminou o primeiro treino, eu fiquei 4 segundos atrás, eu sabia que não era uma coisa muito simples de se resolver, porque 4 segundos é uma eternidade, eles estão andando de estocar principal e eu estava andando de estocar light, é uma diferença absurda e uma coisa muito grande, entendeu? Então, eu sabia que ia ser algo complicado de se arrumar, eu cheguei para o Mauro e falei, a gente precisa mudar alguma coisa radical, porque não adianta ficar procurando coisinha pequena que não vai resolver, 4 segundos é muita coisa. E aí, na verdade, eu ainda estava achando que, eu conversei até com você, né, nessa classificação, eu falei, eu não tenho muitas esperanças de que o carro fique bom, mas vou acreditar aí até o momento que der, né? E aí, já quando eu saí do boxe, eu já notei a diferença no carro, e aí eu consegui fazer uma volta boa na Q1, mas não foi tão boa, acredito que eu conseguiria ter feito o melhor tempo, até por não ter tido um contato com o carro ainda no final de semana, acho que atrapalhou um pouco isso, mas acho que o importante que valeu a Q3, a gente conseguiu fazer um resultado final muito bom e satisfatório. Camilo, ano cheio de problemas que tu tivesse, você pintou bem e deu zero. essa virada do inferno ao céu, de repente, a virada para 2010? É, eu acho que é um pouco cedo para pensar em 2010, eu não sei como é que eu vou continuar, né, como se eu vou dar continuidade nesse trabalho com o Mauro, ou se eu vou tomar outro rumo. Na verdade, nada está ainda definido, mas, enfim, obviamente, na minha cabeça eu tenho, eu quero continuar com o Mauro, com essa equipe que eu estou há tanto tempo, e que eu me dou tão bem, né, e eu acho que hoje mostrou como a gente tem um entrosamento tão grande, sem ter treinado, a gente conseguiu colocar o carro na frente da melhor maneira possível, e eu, na verdade, eu quebrei esse ano quatro corridas liderando, né, isso foi, acho que, o que me prejudicou muito no campeonato. E, mas eu acho que, eu não sou muito de ficar reclamando, até como outros pilotos, que eu tenho certeza que, se de repente, tivesse algum problema no playoff, iriam reclamar, eu não sou de ficar reclamando, criando desculpa para as coisas, eu vou pensar para frente, vou pensar positivo, e tentar trabalhar sempre da melhor maneira possível, e para o ano que vem, tentar, de repente, adequar um pouco melhor o nosso carro, as pistas do playoff, que foi, realmente, a gente perdeu um pouco de rendimento nesse final do ano, a gente só está bem aqui em Interlagos, competitiva, nas outras pistas a gente não teve bem, e com chance zero de brigar por pole, pelos três primeiros, e para ser campeão é muito importante isso, além da constância, estar sempre entre os seis. E é isso, vamos aguardar as notícias aí, espero que dê tudo certo para o 2010. Valeu, obrigado.